Olá pessoal, aqui é o Alexandre, monitor de música da escola Hieróquia Lóipessoa Barros. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma atividade aqui, tá? Mais uma atividade com as notas musicais, tá? Então, são duas atividades. Nessa primeira aqui, vocês vão procurar toda nota que for Ré, vocês vão pintar, tá? De azul. Então, toda nota que for Ré, vocês vão pintar de azul, só o Ré, tá bom? E aqui, vocês têm que circular as notas que são Dó, tá? As notas que são Dó, vocês vão circular, tá? Então, todo Dó, vocês vão circular. E vocês vão fazer um X na nota Mi, tá? Então, no Dó, vocês circulam, façam um círculo. E no Mi, vocês façam um X, tá? É só isso, tá, gente? Eu vou mandar aí a imagem pra vocês estarem fazendo. Lembrando, sempre é bom lembrar aqui em todo vídeo, que no próprio WhatsApp lá tem a opção de vocês coisarem. Então, não precisa imprimir a imagem. Não. No próprio WhatsApp tem lá as opções pra você editar e fazer o círculo, desenhar na folha. Dá pra vocês fazerem isso, tá bom? Pelo próprio aplicativo. Tá, gente? Então, espero aí o retorno de vocês. Tchau, tchau. E até a próxima aula.